Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos aí do canal. Trazendo pra vocês a notícia que veio uma versão em espanhol e está disponível na nossa Play Store do Guardians of Fantasy ou do Tale of Lost City. Agora ele veio com o nome de The Lost World, então teve muitas mudanças aí no nome porque são empresas diferentes que acabam pegando o game e elas mesmas modificam o nome, né? Só que essa empresa que pegou esse game agora, trouxe ele pra nossa Play Store, então está disponível na nossa Play Store e trouxe em espanhol, o que é bem bacana. Eu vi que jogar em espanhol é bem de boa, é bem parecido com o português, né? Eu não tinha jogado nenhum game em espanhol e eu vi que é bem tranquilo. Então você já vai poder estar baixando ele diretamente na nossa Play Store. Sei que tinha uma galera aí do meu canal que me perguntou bastante sobre esse game aqui. Eu chamei ele carinhosamente de Tree of Saver Mobile porque tem muito de Tree of Saver aqui, é muito semelhante à questão dos mapas, os personagens, a jogabilidade. Claro que ele é uma versão mais reduzida, né? Não tem como ser igual à versão PC que é bem maior. Então dá pra você estar jogando aí de boa. Lembrando que eu vou estar deixando o link desse jogo aí na descrição do vídeo. E pra você que quiser mais detalhes dele, eu já fiz um Primeiras Impressões dele, vou estar deixando o link do Primeiras Impressões que eu fiz, também na descrição do vídeo pra você poder estar conferindo o game, que é um MMORPG muito bacana e vale a pena demais você estar conferindo. Bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado demais desse Droid RPG News. Se você gostou, deixa aquele like, ele é muito importante tanto na divulgação desse vídeo como no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo, deixe seus comentários porque aqui você já sabe, né? Você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!